Hoje nós vamos começar a programar em Assembly, ou seja, algo muito próximo de linguagem de máquina. E que fique muito claro que o nosso objetivo não é dar um curso da linguagem Assembly ou te habilitar a ser um programador Assembly. Não. O nosso objetivo maior é usar isso para te mostrar como efetivamente o processador funciona no seu interior. Esse é o nosso objetivo. Não que, se você gostar do negócio, você não possa continuar estudando, se aperfeiçoando no assunto e vir até a se tornar um programador Assembly. Mas esse não é o objetivo. Bom, nós começaremos a aula relembrando o conceito de registradores, que nada mais são do que variáveis internas ao processador. Depois disso, vamos te apresentar ao conceito de segmentação de memória. Não será muito difícil. É alguma coisa muito parecida com o conceito de paginação de memória. Aliás, a paginação de memória pode até certa forma ser entendida como uma evolução do conceito de segmentação. E aí sim, finalmente, vamos partir para o nosso primeiro programa e vê-lo executando de fato, de verdade. Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Bem, conforme falamos ainda há pouco, um registrador nada mais é do que uma variável, porém que não reside em memória. Ela fica interna no processador. Nos processadores Intel original, originalmente falando, eu tinha 14 registradores. E, gente, eu vou avançar aqui por esse documento, porque nesse primeiro momento vai nos interessar, particularmente, 4 desses 14. São eles, AX, BX, CX e DX. São chamados registradores de uso geral. Muito embora sejam de uso geral, as boas práticas de programação dizem que, quando você precisar de um acumulador no teu programa, você deve optar por usar AX. Quando você precisar de um registrador para armazenar dados, DX e BX é um desses 4 registradores que tem uma função muito importante. Eu diria que BX é o único registrador casado da turma. E depois a gente vai explicar o porquê casado. Mas ele é o único casado. E, por isso, ele pode funcionar como se fosse ponteiro. Ou seja, ele é utilizado para armazenar endereços de memória. Gente, dá 5 minutinhos para mim que eu vou te explicar esse lance de casado. Antes disso, eu quero te explicar que esses 4 registradores, olha aqui, são registradores de 16 bits, que podem ser usados integralmente ou podem ser usados em suas metades. Então, percebam, aqui eu tenho o AX, que dividido ao meio, dá origem a AH e a L, dois registradores de 8 bits. Idem para BX, que dá origem a BH e a BL. Idem para CX e para DX. Então, se eu vou trabalhar com um registrador de 16 ou de 8 bits, a opção é minha. Dependerá do tipo do dado que eu queira armazenar em cada um desses registradores. Vale a pena dizer também que esse H é H de RI, a metade alta, e que esse L é L de LOW, a metade baixa. Meus amigos, agora eu vou parar um pouquinho de falar de registradores, vou procurar te mostrar o que seja segmentação de memória, e daqui a pouco a gente volta para terminar o assunto registradores. Segmentação de memória, como o próprio nome já diz, significa segmentar, significa dividir a minha memória em partes, em segmentos. E, meus amigos, isso surgiu há muito tempo atrás como uma alternativa ao tamanho da memória, como uma forma de você trabalhar com uma quantidade maior de memória que o processador podia endereçar. Fato é que, ao longo dos anos, esse motivo original deixou de justificar o uso da segmentação. Os computadores, que no começo eram monotarefa, executavam uma tarefa de cada vez, acabaram se tornando multitarefa. E, quando eles se tornaram multitarefa, eu comecei a correr um risco das informações de diferentes programas se misturarem em memória, o que daria uma encrenca danada. Então, nesse momento, a ideia de segmentação de memória, ela foi reativada com o objetivo de, Ora, eu quero carregar em memória o programa 1, então eu vou pegar um pedaço de memória e vou dizer que esse é o segmento 0. Agora eu quero colocar um outro programa, então eu vou pegar um outro segmento e vou registrar esse segmento como o segmento 1. Então, a minha memória será virtualmente segmentada, é, porque essa divisão em segmentos é uma divisão lógica, não é uma divisão física. Ela será virtualmente segmentada com o objetivo de isolar programas diferentes. Ou seja, o programa que está no segmento 0 não pode acessar os dados que estão no segmento 1 e vice-versa. Pois bem, dessa forma, eu passo a ter o endereçamento de memória bireferenciado. Porque se eu falar, olha, eu quero agora acessar o byte 17, o processador vai lá, busque o byte 17 para mim. Ora, o byte 17 vai existir dentro do segmento 0, vai existir dentro do segmento 1. Então, é preciso dizer ao processador que, olha, vá no segmento 0 e pegue o byte 17. Olha, vá no segmento 1 e pegue o byte 30. Olha, vá no segmento 3 e pegue o byte 114. Então, quando eu trabalho com segmentação, eu passo a trabalhar com endereços de memória bireferenciados. Um endereço indica o segmento e o outro endereço indica o offset. Tudo bem? Lembrou a paginação? Exatamente a mesma ideia. Só que na paginação, cada página é um pedaço de 4K. Na segmentação, originalmente, cada segmento tinha o tamanho de 64K. Mas hoje, cada segmento tem o tamanho que o programa precisar. Então, meus amigos, o mais importante de tudo é você ter claro que, a partir de agora, um endereço de memória será, na verdade, composto de duas partes. O endereço do segmento e o endereço do byte dentro do segmento, que a gente chama de endereço de offset. Ok? Então, acho que agora a gente pode voltar a falar de registradores e justificar por que o BX é casado. Por que eu preciso ter um par de registradores vinculados entre si? Ora, porque um endereço é formado por um par de referências. O endereço de segmento e o endereço de offset. Então, o BX é o único casado da turma, por quê? Porque tem a incumbência de armazenar um endereço. Tem a incumbência de ser ponteiro de memória. De apontar para o endereço que eu desejo manipular. Então, agora vamos voltar ao nosso exercício, desculpa, ao nosso texto, e verificar quais são os outros dez registradores que estão faltando. De volta ao texto que fala sobre registradores, já sabemos por que o tal do BX é casado, agora nos resta saber com quem. Gente, BX é casado com um outro registrador, que é o registrador DS, o Data Segment, justamente aquele que deve armazenar o endereço do segmento dos dados. E BX é o nosso ponteiro. BX armazenará o nosso offset. Então, de 14, já conhecemos os quatro registradores de uso geral, faltam 10. Conhecemos o par de BX, que é o DS, faltam, portanto, 9. Gente, entre os registradores, nós temos aqui esse conjunto de quatro registradores terminados com S, todos eles com o objetivo de armazenar endereços de segmento. CS é o Code Segment, é aquele que vai armazenar o segmento aonde vai estar armazenado o código. DS é o Data Segment. O que armazena o segmento aonde estão os dados do meu programa. ES é um segmento extra, caso uma aplicação precise de dois segmentos de dados. ISS é o nosso Stake Segment, é o segmento da pilha, uma área de memória que o processador usa para armazenar dados temporariamente. Meus amigos, com quatro registradores de uso geral, é fácil prever que vai faltar registrador. Então, quando eu preciso de uma quantidade de registradores que eu não tenho, eu uso essa área de memória, eu uso a pilha. Já falamos sobre ela, ou melhor, falaremos sobre ela mais adiante. Meus amigos, quatro registradores de uso geral, quatro registradores de segmento, oito, faltam, portanto, seis. E entre eles estão IP. Esse nós já conhecemos, o Instruction Pointer, que é o par de CS. SI e DI. Esperem até semana que vem, que nós vamos usar esses dois registradores. E o SP e o BP, que apontam, respectivamente, a base e o topo da pilha. Então, já foram 13. O último dos registradores é o registrador de flags, que sinalizam se o resultado deu zero ou não, se o número é positivo ou negativo, se o número tem paridade par ou paridade ímpar. E tudo isso a gente vai entender melhor com o desenrolar das aulas. Por hora, me resta, é importante que a gente saiba da existência de AX, BX, CX, DX, da função desses quatro registradores e que BX é casado. E que esses quatro registradores podem ser utilizados em suas metades. Isso é o importante até o presente momento. Bem, estamos de volta com o nosso primeiro exercício em Assemble. E o que eu quero fazer nesse primeiro exercício? Gente, existe o segmento 5000. O segmento 5000 tem os bytes 0, 1, 2, 3, e assim por diante. E eu quero fazer um programa que coloque 30 caracteres e espaços dentro do segmento 5000, mais especificamente a partir do primeiro byte. Ou seja, eu quero fazer um programa que movimente para o início do segmento 5000, 30 caracteres e espaços. Bom, meus amigos, o endereço de memória que eu vou acessar está aqui. O carácter espaço tem como código ASCII 2, 0 em hexadecimal, ou, se você preferir, o código em decimal 32. E como o sobrino tanto a pregoa, quando a gente tem um programa a fazer, primeiro precisamos nos preocupar com a lógica, vamos fazer um algoritmo, vamos fazer um fluxograma e depois vamos codificar. Meus amigos, eu aqui estou atendendo a recomendação do nosso colega professor Sobrino. Estou fazendo exatamente isso. Meus amigos, então, vamos lá. Se eu vou trabalhar com o endereço de memória, acho que está claro que eu vou precisar de um ponteiro e que esse ponteiro é BX e que BX é casado, é casado com DS. Então, neste algoritmo que eu aqui escrevo, a primeira providência é inicializar o DS e o DX. Então, vou inicializar DS, vou inicializar DX. Respectivamente, com 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, já sei com qual posição de memória eu vou trabalhar, ou pelo menos conheço a posição inicial de memória com a qual eu vou trabalhar. Agora, é começar a movimentar os caracteres. Espaço para essas posições. e eu tenho que fazer isso 30 vezes. Então, me parece lógico que eu vou precisar de um laço. Um laço com cara de FOR. Um laço que vai se repetir 30 vezes. E se eu vou ter um laço? E se esse laço tem cara de FOR? FOR? E se o FOR precisa de um contador? Ah, meu amigo! Para contador eu vou eleger CX. E, meus amigos, agora, uma particularidade da linguagem assembly, uma particularidade do processador. nas aulas do sobrino, nas aulas do Luiz Antônio, se você tivesse que fazer um laço que se repetisse 30 vezes, você faria esse laço variar de 0 até 29, de 1 até 30. Porém, para o processador é mais fácil fazer o laço regressivo. ou seja, ao invés de terminar com 29, ao invés de terminar com 30, é mais fácil para ele terminar quando for encontrado o valor 0. Então, percebam, eu vou começar o meu contador aqui com 30. Um E é exatamente 30 em hexadecimal. E, percebam mais embaixo aqui, que a cada passagem do meu laço, que a cada iteração, eu vou subtrair 1. Então, ele vai começar com 30, vai ser 29, 28, 27, 26, e quando chegar em 0, a brincadeira deve acabar. Meu amigo, essa instrução 4 aqui, ela é diferente. Por quê? Estão percebendo que o BX aparece entre colchetes? E o colchetes te lembra alguma coisa? Lembra, né, gente? Lembra array, lembra vetor. O índice de um array, o índice de um vetor, sempre aparece entre colchetes. Pois bem, a mesma coisa, o ponteiro BX, que automaticamente está vinculado ADS, está funcionando como se fosse um índice, o índice de um grande vetor, o índice de um grande array do que nós estamos falando? Ora, nós estamos falando da nossa memória, que funciona como um grande array. Então, na posição 0000, que é a posição apontada por BX, eu estou movendo, eu estou atribuindo o código ASC do espaço. O próximo espaço, eu deverei mover para a posição 1, e depois para a posição 2, e depois para a posição 3. Então, por isso que eu vou incrementando o BX. como nas aulas de C Sharp, aonde invariavelmente como contador, eu uso I, e a cada iteração eu faço um mais mais I. Pois bem, meus amigos, feita a primeira movimentação, eu subtraio 1 de CX e se o resultado for igual a zero, acabou. Se o resultado for diferente de zero, é um indicativo que eu tenho que retornar e fazer tudo novamente. Então, esse NZ nos dá ideia de NOT zero, NOT zero, ou seja, se não der zero, então eu vou para o passo 4 e repito todo o processo, e vou ficar nessa até dar zero, e só vai dar zero quando o CX aqui, que começou em 30, chegar em zero. Aí, então, fim de brincadeira. Ok? Legal? Ô, meus amigos, tenho certeza que com o sobrino e que com o Luiz Antônio, vocês já fizeram coisas mais elaboradas. Eu tenho certeza disso, mas algumas particularidades devem ser registradas. Primeiro, o fato do laço preferencialmente ser regressivo, isso facilita muito o nosso processador. Então, a lógica está aí, agora o que a gente precisa? A gente precisa codificar usando para tanto a linguagem Assemble. Vamos lá? Vamos codificar esse programa? Ora, estamos voltando aqui com a codificação em Assemble. Percebam que nessa primeira coluna eu mantive o algoritmo e aqui nessa segunda coluna estou fazendo a codificação em Assemble. Gente, por uma restrição sintática da linguagem Assemble, eu não posso movimentar um valor diretamente para DS. Eu não posso fazer isso. Então, eu estou na hora de codificar em Assemble fazendo uma jogada muito simples. Eu pego o 5,0,0,0 e movo para BX e aí pego o valor de BX e movo para DS. Ponto. Driblei essa restrição sintática. As duas próximas linhas nem tem graça, viraram dois moves. A quarta linha carece de uma explicação mais detalhada. Da mesma forma que eu não posso movimentar um valor diretamente para um registrador de segmento, eu não posso movimentar um valor diretamente a uma posição de memória. Novamente, driblei o problema. Coloquei o 2,0 dentro de DH e depois fiz a atribuição de DH para a posição apontada por BX. Meus amigos, por que DH? Ora, porque se trata do código ASCII, do carácter espaço. O carácter espaço é 1 byte e para 1 byte eu preciso apenas de 8 bits para armazená-lo. Então, nesse caso, eu não poderia usar DX, porque DX são 16 bits. Por isso, o uso de DH. As duas instruções são praticamente óbvias. Ao somar 1 em BX, eu estou incrementando BX, então o mnemônico usado é o INC. Ao subtrair 1 de CX, eu estou decrementando CX e o mnemônico para tanto é DEC. E o nosso C NOT ZERO acaba se transformando na instrução JNZ, JUMP NOT ZERO, salte quando não der zero, mas salte para onde? Salte para o passo 4. Então, meus amigos, esta é a nossa codificação em Assemble. Simples, tranquilo. Gente, eu estou aqui com a IDE Assemble aberta e detalhe, eu disponibilizei essa IDE para você fazer a instalação na sua máquina dentro da nossa aula de hoje. É uma IDE extremamente pequena e, além de pequena, ela é muito fácil de ser instalada. É basicamente next, next, next. Detalhe, ela vai funcionar gratuitamente pelo intervalo de 30 dias, ou seja, período mais do que suficiente aqui para o nosso curso. Gente, eu abri o IDE de New, e aí ele me perguntou que tipo de novo arquivo que eu queria, e eu selecionei, eu escolhi um arquivo .com, que na verdade é uma extensão executável para programas pequenos. Ele já começa com o cabeçalho do programa e a finalização do programa pronto. Esse org 0100 é como se fosse o abre-chave, significa que o meu programa começará agora e vai ser organizado a partir do endereço 1000 e esse ret é como se fosse o fecha-chaves, é o final do meu programa. Bom, eu já havia copiado o código assembly, vou trazê-lo para cá. Detalhe, todos esses valores eram valores hexadecimais, então eu vou precisar referenciar isso colocando um Hzinho. Outro problema, esse JNZ passo 4, é lá no meu algoritmo eu fui numerando as linhas, então existia um passo 4, aqui não existe, então o que eu vou fazer? Gente, eu vou abrir uma linha e vou registrar aqui um label, o label volta seguido de dois pontos, e aqui eu vou fazer o JNZ voltar, pronto, pronto, é somente esse cuidado, meus amigos, o programa está pronto, então professor, roda, roda que eu quero ver funcionar, é verdade, eu também quero, mas, meus amigos, e se quando eu rodar, o programa travar ou coisa que o valha, eu vou perder tudo o que fiz, não estou disposto, então nesse momento, eu vou fazer o que? antes de rodar, eu vou salvar o programa, então, vou salvar o programa, ele está me dizendo que vai salvar em C2 pontos, dentro da pasta emu 8086, aliás, o nome da IDE, com o nome de MyCode, não, não gostei desse nome, eu vou chamar de programa 01, e a extensão obviamente, será a extensão ASME, gente, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que esse move aqui, eu escrevi errado, vamos imaginar que eu escrevi com U, esse move, então, ah, eu não percebi, eu errei, foi sem querer, eu não percebi, vamos então compilar o nosso programa, e quando eu compilo, ele já deu o erro aqui, ô Maurício, olha lá, move, eu não sei o que é isso, ah, puxa vida, eu digitei errado, então, vamos mudar aqui, e trazer de novo, move, e agora vamos compilar, bom, quando compila, ele vai gerar um executável, ele vai gerar um .com, então, salva, salva, e ele acabou de me dizer que ele gerou um arquivo de listagem, caso eu queira visualizar o meu programa, caso eu queira listar o meu programa, quase eu queira imprimir para usar ele como consulta numa prova, vamos lá, dar uma espiada nessa listagem, então, vamos lá, gente, estou aqui de volta com o arquivo de listagem aberta, ele me traz um cabeçalho dizendo aqui a data e a hora em que o programa foi compilado, ele me traz o código que eu escrevi e como você está acostumado, ele me traz também os códigos de máquina equivalente a cada uma dessas instruções e também o endereçamento ocupado por esses programas em memória, então, esse é o arquivo de listagem que vem bem organizadinho, legal para a gente guardar os nossos programas, para a gente estudar posteriormente. Então, vamos executar o programa? Vamos lá! Programa executado, que belezinha! Tudo funcionou perfeitamente! Ô, professor, alto lá! Eu não estou vendo nada, professor, eu não vi nada. Amigo, o que você esperava ver? a gente mandou exibir alguma coisa na tela? Ou você esperava ver 30 espaços, um do lado do outro, caminhando em direção à memória? Já foi! Já funcionou! É isso! Mas, professor, que sem graça! Como é que eu vou ter certeza que esse programa funcionou? Meus amigos, estão vendo essa tela? Essa região aqui é a minha memória. É aonde eu estou vendo o meu conteúdo de memória. Só que eu estou vendo o segmento F400 a partir do offset 0173. Eu vou pedir para ele me mostrar o que há no offset 5000 a partir do offset 0000. meus amigos, rodei. E olha lá, gente, olha lá, um monte de caracteres 2, 0. Um monte de caracteres do tipo space. Aliás, um monte não, 30. Então, meus amigos, meus amigos, essa possibilidade que a gente tem de visualizar o conteúdo da memória é o que a gente chama de dump, dump de memória. E percebam que essa IDE, ela é muito didática, porque, além de me mostrar a memória, ela também me permite visualizar cada um dos nossos registradores, o valor de cada um desses registradores. Certo, meus amigos? Então, agora sim, eu tenho certeza que esse programa funcionou. Ok? Ótimo! Vamos lá!